Segura a porta aí Não adianta, vê o que? A gente não pode bater nele, a gente não pode segurar ele Deixa eu me ver, mas aí tem que ver o que que tá acontecendo Oi, sol Aurina, não segura, não segura, não segura Deixa eu ver que o menino vai pagar com isso Solta a cadeira Dona Simeira, solta ele Solta, solta, pode soltar Eu quero saber, com a orientação educacional, com assistente social, com a polícia O que que a gente faz com uma criança dessa? Se você, olha, bomba Olha isso Isso A gente tem que ver o que a gente tem que ver . . . . . . . .